Dragon Ball Z no Honor of Kings? Sim, rapaziada! Uma nova informação saiu aí no Reddit, Facebook, Instagram, tudo do Kappa, informações aí sobre uma possível nova collab do Dragon Ball Z, no qual estaria uma skin do Goku pro Kong. Pussy Kong? Vamos ver mais nesse vídeo, vou explicar tudo e muito mais sobre essa informação. Eu sou o Bítero do Canal Atrizando e bora lá pra mais um vídeo! O nosso querido Ryuta postou aqui uma informação bem interessante sobre, no começo, que ia ser uma collab do Kong com o Dragon Ball Z, no qual iria trazer uma skin nova para o nosso querido Kong, que era o Goku, ok? Só que aí muita gente tava perguntando, nossa, Inult não combina muito, porque não ia dar pra dar as skills, né? Só ia dar pra ser ataque corpo a corpo, não teria que ser o Goku antigo, quando o Goku usava o bastão, usava pouco habilidades, né? Tipo o Kamehameha, etc e tal. Então, e por mais que seria legal, porque o Kong é o Rei Macaco, o Goku tem a ligação com o Macaco, e aqui no Brasil, o Endo Bezerra, ele dubla o Goku e também dubla o Kong, tá? Então seria uma cinergia ali bem legal, ficaria legal, tá? Então no começo o Especulava-se que iria ser uma skin do Goku, mas não, mudou essa informação. E agora, tudo indica que vai ser um herói, é, tudo indica que vai ser uma skin do herói Sikong, um herói que ainda não tem no nosso servidor, e tem lá no servidor da China. Vocês viram aí na tampa que ele já é meio estimão raião, né? Combina bastante. Veja aí o videozinho das habilidades dele. Imagina como que poderia ser as skills do Goku com esse herói. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha, antes que vocês querem falar de notícia, não tem embasamento nenhum, vazou também, tá bom? Um trailer aí, por mais que não esteja na melhor das qualidades, um trailer da collab do Honor of Kings com Dragon Ball, tá? e como isso aqui se trata de um vazamento não tem como cravar ainda em dia que vai chegar quando vai chegar mas já tem muitas informações em relação sobre isso e veja aí esse leizinho que vazou da colab do dragon ball com o capa rapaziada vocês gostam esse tipo de conteúdo de vazamento de formações que pintam aí no facebook no resto se querem que eu traga mais um tipo de conteúdo então deixe seu like nesse vídeo aqui postei dois vídeos desse tipo hoje tá não vou divulgar esse vídeo quero ver como vai ser o próprio engajamento de vocês com esse tipo de conteúdo para eu ver se vale a pena eu trazer mais esse tipo de conteúdo que eu quero cada vez mais crescer a quantidade de vídeos aqui no canal e a quantidade de informações que eu trago pra vocês em relação ao capa aqui no youtube então pra mostrar pra mim e pra plataforma que vocês gostam desse conteúdo deixe seu like se você não deixou se inscreva no canal caso não foi inscrito sou um dos poucos canais que trazem esse tipo de conteúdo pra vocês de one off quem está valorizando nosso trabalho muito obrigado por ter visto aqui também o canal de lives que também está aqui na descrição lá na roxinha meu canal 2 que é o Endote Gameplay no quanto passamos gameplay de heróis que ainda não vieram lá do ocapa e nem nas redes sociais que eu estou utilizando br valeu falou e eu fui tchau tchau tchau